Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Alô, silêncio! Tchau, tchau! Tá chegando o balanço geral, ó! A partir de agora, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse time, sobe, vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomé Desfelício Comigo! Ah, e com você aí do outro lado, ó! É um dia comum como outro qualquer! Não me abandone! Sexta-feira, 18 de novembro de 2022, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera No pico da Ibituruna, mostrando, se não vejamos, aí sim, equipe! Parabéns, Valber! Essa imagem eu gosto! Ah, a lagoa, a lagoa do Pérola! É, Valber, você podia um dia treinar, você dá uma buscada aí no Zoom e achar esse lacoste lá, Que essa hora ele fica com o peito estufado lá, né, Jairão? Hã? O jacaré está almoçando nessa hora? Ah, ele para para assistir o Balanço, né? É verdade, rapaz! Não! Não, vamos combinar com ele um dia, vai ficar sem almoço! Vai ficar, se depender de mim, ele não almoça nunca! Alô, Pérola! Que imagem sensacional! Você que é de fora de Valadares, essa rodovia aí é a BR-116, né? Classificada assim, o nome técnico é Rodovia Santos Dumont, o apelido Rio Bahia! Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio aqui da TV Leste, na Vila Rica, Mostrando sempre em perspectiva a nossa querida Vila Bretas! É o bairro Vila Bretas! É, Jairão, não tem nuvem não, hein? Ué! A chuva foi embora! Vai com Deus, chuva! É! Vê se você volta o ano todo, chuva! Deixa para voltar só numa semana? Faz tudo numa semana só? É, vem picado, faz a visita aos poucos, né? 32 graus de temperatura em GV, umidade relativa do ar entre 38% e 95% E essa semana a minha garganta ficou, foi boa, viu? Bastante água e fruta! Comendo fruta agora, Lamor! É, graças a Deus, fruta de tropeiro! Nesta edição você vai ver, vem comigo aqui! Rapaz de 18 anos é preso após denúncias de tráfico na cidade de Mantena Mulher atropelada enquanto fazia caminhada no acostamento da BR-262 em Abre Campo E é um perigo, né? É um perigo isso! Polícia Militar e instituições de Itinga realizam ação civil pública gratuita para a população no fim de semana! Vamos destacar isso aqui! E as notícias não param por aí! Vem aí, Lamonier! Copa do Mundo da FIFA de futebol! Começa domingo, Jairão, essa copa? Hã? Começa domingo, Lamon? E quem vai ganhar o Mundial? Brasil vai ser Hexa! Cruzeiro Atlético América não tem nada para falar desse tipo! É só bastidores, Luvano viajando, passeando, Hulk não sei aonde! Mas tem esporte no BG daqui a pouquinho! Tem entretenimento! E hoje, pela fé, tem música aqui no BG! É dia de sexta, né? Tem cultura, tem música! E tem sua participação pelo WhatsApp 991 11 14 43! Esse número é de interatividade que pertence a você, tá? Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! E a você que nos segue no Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF! As brincadeiras com a Camila Oriol, o MGR Cor, o Saulo de vez em quando, os reporta! Eu também! Essas brincadeiras você só vê lá! Aqui não! Aqui é só notícia e coisa séria! É! No Instagram você vê tudo! Tem o meu pessoal também, arroba Nicomécio Feliz! O que é que eu vou ver no seu Instagram? Só foto do meu netinho! Né, Lamon? Tem mais nada! Vem comigo que tem informação no ar! E o balai tá cheio, ó! E o balai tá cheio, ó! E o balai tá cheio, ó! E o balai tá cheio, ó!